Há semanas, os senhores vêm prometendo o grande dia da CPI. Na imprensa é sempre assim, a próxima sessão da CPI vai ser reveladora. Eu ouço isso já há alguns meses, vejo na imprensa, vejo nas redes sociais e aqui mesmo. Vocês chegam a ameaçar, tenha medo, semana que vem vai ser muito ruim pra você. Foi assim semana passada. Bom, vocês viram o que aconteceu. Nada. Falaram que até que o depoente ia sair daqui algemado. Bom, saiu daqui criando alguns memes e uma propaganda importante sobre o ProUni como uma ferramenta de acesso à universidade para os jovens brasileiros. E no dia de hoje é muito parecido. Vieram aqui, supostamente, pessoas que iriam trazer questões muito significativas contra o movimento, sem prova nenhuma. A gente está aqui há horas, há muitas horas. Há quantas horas a gente está aqui, gente? E das duas e pouco. Nada. Glaze, zero. Zero, zero, zero prova. Então, vejam só... Uma e meia, é verdade. Então, vejam só vocês. Tempo, dinheiro público, esforço. Vários assessores, inclusive, muito bem posicionados para fazer vídeos meus. Aliás, eu quero agradecer. Ficou bem legal aquela edição. Ajudou bastante a popularizar a nossa combatividade e a resposta que precisa ser dada para cada um dos machistas que tentam nos intimidar aqui nessa CPI e em todos os outros lugares. E nada. Vocês não conseguem trazer nada para a sociedade. E agora estão dizendo que querem mais 60 dias de CPI. Para quê, gente? Para seguir passando essa vergonha, prometendo que vai entregar tudo e não entrega absolutamente nada. Isso aqui já acabou há muito tempo. Se quiser fazer por mais 60 dias, se conseguir convencer o presidente Arthur Lira de fazer isso, sabe-se lá com qual método, que sejam mais 60 dias. Serve porque vocês ganharam algum like ali na rede social, aglutinar ali uma base social um pouco mais fanática do bolsonarismo. E só nenhum centímetro na criminalização do movimento social. Agora, por outro lado, aguardem semana que vem. Marcha das Margaridas. Centenas de milhares de mulheres camponesas ocuparam Brasília. Vocês vão ver. Do que se trata o medo que o movimento social está tendo de vocês? O recuo que o movimento social está tendo de vocês? Na verdade, vocês estão falando aí, supostamente, de um problema do INCRA. O problema do INCRA é quando aquele miliciano, o Naban Garcia, ganhou um cargo ali. E ia, inclusive, agraciar alguns assentados, não é mesmo? Para, algumas vezes, favorecer nessa concessão de títulos. E aí o Bolsonaro propagandeou que foram 420 mil títulos concedidos. Mentira! O programa titula Brasil foram 37 mil. A maior parte foi de renovações provisórias. Contratos de concessão de famílias que já eram beneficiárias. E o programa, a maior parte que ele adotou, é através do modelo de título de domínio. Que o assentado tem que pagar para ter acesso. Pagar, gente. A gente estava falando de reforma agrária, de justiça social. Eles estão falando de vender uma terra que é devoluta, uma terra do Estado. E o pior, seis meses depois, ele pode revender. É esse o modelo que está vindo aqui, se é defendido. Não, não, não. A gente defende reforma agrária. Não negócio sobre terra, que é terra do Estado e que tem que ser destinada para reforma agrária. Isso aqui é tão farcesco que algumas pessoas, inclusive, foram candidatas na última eleição. Apoiadas por quem? Pelo Jair Bolsonaro. E aí estavam, há semanas, aqui dizendo. Absurdo! Tinha adesivo da deputada lá no pontal do Paranapanema. E não é que tem adesivo do Bolsonaro e do depoente nesse assentamento do qual ele faz parte? Agora não é crime. É um grande problema quando o movimento social se organiza. Agora, quando são pessoas que tomaram conta do acampamento para, inclusive, favorecer empresas, gente. Que absurdo! Rural e companhia cobravam cerca de R$ 2 mil para poder fazer georreferenciamento. Sendo que deveria ser uma responsabilidade do INCRA essa medida. Na verdade, o que está acontecendo é que na CPMI do golpe, senhor Anderson Torres, senhor Walter Delgatti, aquele que é o hacker daquela senhora que vai ser caçada pelo TSE, estão prestando seus depoimentos. Inelegibilidade do genocida. E aí tentam criar um circo para ver se querem intimidar o movimento social ou se alguém arreda o pé da luta. Se é isso que os senhores têm para oferecer, pode adiar por 60, por 90, por 120 dias. Não vai adiantar de nada. O movimento só cresce. E a gente vai seguindo a nossa luta. Música